Que o senhor falasse para o povo do Rio de Janeiro e para o povo do Brasil aquilo que há muito o senhor gostaria de falar sobre tudo que o senhor passou, sobre esse período da prefeitura, as perseguições. O que o senhor gostaria de transmitir para o Carioca, que a Globo não transmitiu, que as emissoras de televisão e rádio não transmitiram, sobre tudo o que foi vivido no Rio de Janeiro e tudo o que o senhor viveu como pessoa. Olha, se eu for extravasar aqui a minha alma, o meu coração e as tristezas que passei, eu quero dizer a vocês de que, por mais duro que tenham sido os dias, não é fácil você acordar toda manhã com um noticiário, fazendo críticas, denúncias, muitas delas injustas e você não poder responder, ver o sofrimento da sua família, dos seus amigos, a igreja que você pertence. Não é fácil. Agora, eu gostaria de que o povo brasileiro entendesse de que, nesses momentos de intensa perseguição, pudessem entender que essas coisas ocorrem quando nós contrariamos interesses que não são aqueles do povo, das pessoas. Eu digo isso a você, que um orçamento público é um, no Rio de Janeiro, quase 30 bilhões, é uma verba já, cada um é dono de um pedacinho. E se você toca naquilo ali, em benefício de quem precisa, você tem que se preparar para pagar o povo, para pagar o preço. Agora, se o povo não estiver com a gente, se o povo também não estiver ao nosso lado para enfrentar as críticas, para suportar, enfim, essas controvérsias, se ele não se dispuser a ir à urna e fazer o que o coração está falando, se ele apenas concordar com a maioria, nós vamos ser, vamos dizer assim, frustrados. Olhe o preço que eu paguei, mas veja os benefícios que nós conseguimos dar às pessoas. Hoje, o governo é um governo que não tem controvérsia, não tem crítica. É um governo que atendeu as demandas que eu não podia atender. Mas eu pergunto, a prioridade que era o povo, hoje não tem mais. A nível nacional, e a nível municipal, e a nível estadual, isso precisa ser considerado. É muito importante que vocês, ao escolherem seus direitos, e digo isso não porque eu dependo da vida pública, mas por amor ao povo, por amor aos nossos pósteres, aos nossos vindosos, aos meus netos, às nossas famílias no futuro, por favor, considerem isso. Verifiquem se aquela empresa de publicidade que massacra aquela pessoa foi contrariada, por exemplo, nos recursos que recebia nos governos anteriores. porque, pronto, ela está lutando pelo seu interesse, pelo interesse da sua empresa, do seu lucro, que não é necessariamente o interesse do nosso povo, das pessoas que estão na fila do hospital, das pessoas que podem morrer se não forem atendidas nos próximos meses, ou daquelas crianças pobres que no sábado, no sábado, não sabem o que fazer para tomar um café da manhã ou para almoçar, que ficam envergonhadas na porta de um vizinho esperando serem convidadas. Essas crianças podiam estar tomando café da manhã e almoçando em uma escola, com o professor dando reforço e brincando. O que será melhor? A gente dar recursos para a publicidade, para as OS, para concordar com o pedágio, etc., ou aquela nossa criança poder tomar o café da manhã, ter reforço escolar, almoçar, brincar e voltar para a casa de barriguinha cheia. É isso. É o mesmo sacrifício que um pai de família faz. Quando muitas vezes suporta um ônibus lotado, acorda cedo, é humilhado no trabalho, porque ele precisa levar o pão para casa, ele precisa ajudar a sua família. Eu gostaria muito que isso fosse levado em consideração pelas pessoas. É com sacrifício, é com, eu diria, espírito público, com renúncia. Desconfie. Desconfiem daqueles políticos que são aclamados nas redes sociais, nas mídias, que são aplaudidos pelas multidões. Desconfiem daqueles que são agraciados nos meios chamados culturais, nas festas populares, desfilam aplaudidos. Pense bem nisso. Pense bem o preço que nós todos vamos pagar para que ele seja aclamado. O preço que as crianças pobres e quem está na fila do hospital vai pagar. Não vale a pena. Você sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas no canal? Fique por dentro dos nossos conteúdos. Se inscreva e não esqueça de ativar o sininho. True Podcast.